Olá, o trabalho de voluntários, especialmente na prevenção de suicídios, um depoimento de uma mulher que há muito tempo luta contra a epidemia da AIDS. E ainda, um cidadão mais consciente, curso de educação fiscal na zona leste aqui de Porto Alegre. É o Cidadania entrando no ar. A Organização Mundial da Saúde tem chamado a atenção dos governos para o alto índice de pessoas que cometem suicídio em todo o mundo, já considerado um problema de saúde pública, ao redor de 11 a cada 100 mil habitantes. E o Brasil ocupa a colocação, segundo a OMS, a oitava colocação. Com essas formas mais eficazes de prevenção, pois hoje nós recebemos aqui no Cidadania, dois representantes do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que entre muitas outras coisas tem realizado um trabalho espetacular, esplendoroso nesse sentido. Está conosco Vitor Stumpf, que é médico e voluntário do CVV, e Nilza Madsen, coordenadora do CVV aqui em Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos ao Cidadania. Parabéns pelo trabalho que o Centro de Valorização da Vida realiza há tantos anos. Quantos anos tem o Centro somente aqui em Porto Alegre? 45 anos. Somente aqui em Porto Alegre? Dia 3 de agosto, agora comemoramos 45 anos de atividade ininterrupta. E aqui no Brasil já tem mais ou menos... 53. Em março desse ano, o CVV completou 53 anos de atividade. O CVV, ele trabalha sempre, sempre trabalhou somente com voluntários? Somente com voluntários. Iniciou de uma forma, hoje está modificado, e ele ainda é uma instituição em desenvolvimento, ou seja, tenta se adequar às mudanças, né? Mas, fundamentalmente, ele busca, desde o início, valorizar a vida, e com isto, tornar as pessoas mais felizes, mais plenas, uma vida mais plena, e, portanto, evitar o suicídio. Portanto, o que mais o CVV faz é valorizar a vida, para que o suicídio não se efetive. Pois é, doutor Vitor, durante muito tempo até se trabalhava, até com a própria imprensa, de não se divulgar, de não se falar nada quase a respeito do suicídio, tornando um assunto quase que pecaminoso, né? Mas, de uns tempos para cá, se vem falando mais até para se evitar, para se trabalhar isso como uma prevenção. Como é a sua posição nesse sentido? Lena, vamos comparar o assunto câncer de mama. Há 40, 50 anos, as pessoas escondiam que tinham um tumor na mama, se isolavam e não iam ao médico por vergonha. E se a vizinhança soubesse que ouvia um câncer de mama, evitava visitar com medo de pegar. Tudo isso foi vencido através de pesquisa científica mundial, que foi validada no Brasil, e pelas instituições que lutam contra o câncer de mama, inclusive instituindo o tubro rosa. Exatamente. Então, é a informação não sobre as dores que dá, sobre as mutilações, mas assim, quais os procedimentos que as mulheres periodicamente devem fazer. O mesmo ocorreu com a AIDS. Chegou a hora de tirar o lençol de cima da tentativa de suicídio. É verdade. E tem como se identificar? Às vezes tem pessoas nas relações de trabalho, às vezes amigos que parecem muito felizes, colegas de trabalho, e daqui a pouco a gente fica sabendo de algum ato nesse sentido. Tem como prevenir? Tem como identificar? Tem. E é um ato de amor. É simplesmente vencer aquela barreira do, eu não vou falar com aquele cara porque ele é um estranho. Ele mora no meu condomínio, mas ele é muito estranho. E o CVV tem maneiras, e os manuais. Existem maravilhosos manuais brasileiros e gaúchos, e tem profissionais e pessoas capacitadas a ensinarem isso. No momento, isso não estava acontecendo. Em junho, foi fundada a Associação Brasileira de Prevenção ao Suicídio, em Belo Horizonte, da qual há representantes do CVV fazendo parte da diretoria. Então, vamos finalmente tirar do papel dos manuais e fazer esses manuais funcionarem. Mas a gente precisa de muito preparo para lidar com esse assunto? Olha, é preciso mais do que preparo, é preciso muito doação. Então, um coração grande é a melhor coisa. Um coração grande. Só assim se pode ser voluntário de CVV. Porque o que se ensina lá, o que se aprende lá, e eu aprendi para a minha vida, é aceitar as pessoas como elas são, tentar compreendê-las e manifestar esta compreensão, e respeitar o momento de cada pessoa. Nós temos, assim, as mais diferentes motivações que levam as pessoas a ligar, né? Então, nós aprendemos que é preciso aceitar, às vezes, não o fato, não o fato ocorrido, que é muito grave e até, às vezes, criminoso, mas nós vamos aceitar a pessoa naquele momento de fragilidade. E que pode ser que com essa aceitação, essa compreensão, essa doação de calor humano, ela possa modificar seu rumo, a sua caminhada. Mas as pessoas que ligam para o CVV, não ligam somente nesse momento extremo, elas ligam por diversos temas. Por exemplo, o que que tu podia nos contar, assim, de pessoas? Olha, são desde... Nos teus plantões, por exemplo. Não sei se tu ainda tem os plantões. Sim, tem os plantões. É o que eu mais gosto de fazer no CVV, né? É estar ali disponível. Nós não competimos, só para deixar bem claro, nós não competimos com psicólogos ou psiquiatras, jamais. Nós não vamos fazer o papel deles, né? Apenas nós damos o quê? Calor humano. Ou seja, nós, como eu disse, né? Compreendemos, aceitamos, respeitamos, acolhemos a pessoa. E principalmente, que não é só o CVV que deveria fazer, que é validar o sofrimento da pessoa na hora que ela está sofrendo. Quando ela se sente acolhida, aceita e respeitada na sua dor, ela vai buscar uma forma, ou pelo menos já sentir a sua autoestima melhor. Quem nos liga? São pessoas solitárias, muitas vezes só para dar um bom dia, porque não tem com quem dividir um bom dia. Tem pessoas que nos ligam raramente, mas para contar coisas boas, porque também não tem com quem dividir. E tem, muitas vezes, são pessoas depressivas ou com problemas emocionais mais sérios e até mentais, né? Pessoas que são nossos clientes há 20, 30 anos. Ligam sempre, porque buscam no CVV uma forma de se sentir acolhido, aceito, porque na sociedade nós sabemos que as pessoas com problemas não são muito bem acolhidos, né? Então, nós temos os mais... A dona de casa que quer um bom dia para começar o seu trabalho diário. Olha, que bom ouvir um bom dia, porque a gente diz CVV bom dia, CVV boa tarde, CVV boa noite. Então, só esse bom dia já me dá ânimo para eu ir começar o meu trabalho. Quer dizer, os mais diferentes, a gente jamais sabe, quando levanta o fone, qual é a mensagem que vai vir. Bacana. Por favor, Neto. Então, estamos na Semana de Valorização da Vida do Posto CVV de Porto Alegre. Então, essa semana termina agora no domingo com um acontecimento que é no Brick da Redenção, é o Dia do Abraço. Estamos chamando a todos, das 10 às 14 horas, das 10 até as 2 da tarde, todas as pessoas que têm solidariedade ou que precisam de um abraço. Está ali, alivia a tensão, reduz o estresse, ajuda na autoestima, melhora o fluxo sanguíneo, inclusive. É. E todas as pessoas que querem um abraço, então, tem que ir à redenção? Lena, larga teu material, eu vou te mostrar na prática o efeito de um abraço, pode ser? Pode, pode ser. Vamos ver, então. Vamos ver, um abraço. Ah, sim. Faz em conta que você é do Japão e eu sou um brasileiro que não sei japonês e você está chorando. Oh, meu Deus. Um abraço. Como você se sentiu? Muito melhor. Entendeu a linguagem que um brasileiro... Imagine isso na redenção domingo, então, todo mundo se abraçando. E imagine isso em outros lugares da capital. Dia 10 de setembro vai ser o dia mundial de aula de prevenção do suicídio e naquele mês de setembro, em vez de outubro rosa, vamos fazer o setembro amarelo, que é a cor mundial da prevenção do suicídio. Informação, solidariedade. Vamos dar um pouquinho mais de nós, cidadãos. Olha só. Mas, salva aqui, duas coisas. O abraço agora, que o senhor me deu esse abraço tão gostoso, vai ser agora de domingo que vem. E o curso... Em redenção. O curso fala do curso. E, sim, domingo. Primeiro domingo, o abraço. De 10 a 14 horas. É o dia do abraço. Porque está toda hora, né? De 10 às 14 é porque vocês vão estar por lá. De frente do colégio militar. Mas nós queremos estimular as pessoas a realmente sentirem a importância de um abraço. Está certo. E nós teremos agora, em dia 22, sábado que vem, a aula inaugural de mais um curso para voluntários do CVV. Quem tiver interesse, é só ligar para 141. Ou... O site do CVV, né? Também pode entrar para se inscrever. Está aparecendo. Vai aparecer daqui a pouquinho. É. O site para se inscrever. É gratuito o curso. Leva mais ou menos três meses. Mais uma aula semanal. Que as pessoas mais ou menos escolhem. Se é à noite, se sábado. Então, há toda uma disponibilidade, né? Mas o CVV funciona 24 horas por dia. 24 horas, 365 dias do ano. Nós não fechamos na Tala, no Novo, jamais. E ele tem uma abrangência em todo o território gaúcho? São nas principais capitais? Como é que é? Não, não. Nós temos 70 postos no Brasil. Cada um com a sua abrangência. Mas daqui nós recebemos ligações do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, até do exterior. Muitas vezes, pessoas brasileiras que estão fora, ligam. Principalmente via Skype, que nós temos um aparelho que atende via Skype. Olha que maravilha. Olha, eu já recebi uma ligação em plantão de um brasileiro que estava morando no Japão e que estava enfrentando um problema que o estava deixando tonto. E ele acessou o site ali que está ali embaixo, naquele quadrinho. Que está também na sua camiseta, cvv.org.br. Isto. E conseguiu fazer a ligação. É um Skype sem imagem. Nós não trabalhamos com a imagem. Pois é, durante muito tempo, os voluntários do CVV não apareciam. A gente até tinha uma certa dificuldade em trazê-los aqui, porque eles não gostavam de aparecer. Isso também mudou um pouco? Isso também mudou, assim, essa lógica desse tratamento? É, mudou. Mesmo nós estávamos falando antes do programa, realmente nós gostamos do anonimato, né? Porque as pessoas confiam em nós e não precisam nos conhecer. Precisam nos conhecer pela nossa acolhida, pela nossa forma de atender. Só que o CVV criou o que se chama CVV Comunidade, porque ele viu que era preciso o CVV não ficar nas quatro paredes e sair para que mais pessoas possam utilizar. Como é que isso está se dando? Com parcerias? Sim, muitas, muitas, muitas quantidades das mais diferentes formas. Nós estamos indo e recebendo convite para parcerias, para fazer trabalhos. A gente tem divulgado, gente, nas mais diferentes áreas da sociedade. É muito interessante. Inclusive, tem um trabalho desenvolvido por um setor da promotoria pública do Rio Grande do Sul, Educação para a Paz. E a paz é alguma coisa muito importante para o bem-estar de uma comunidade. Então, são parcerias que, naturalmente, vão se constituindo para o bem da comunidade. Cada pessoa pode participar disso da sua maneira. Então, assim, não precisa somente estar, assim, naquele momento mais tenso. Pode ligar para o CVV para conversar com vocês, a pessoa estando um pouco mais angustiada. Até para evitar esse momento, assim, de muita angústia, né? Ligar antes para vocês. É isso? É isso que vocês recomendam? Qualquer pessoa que estiver com vontade de conversar, qualquer assunto, não temos limitação de assunto, o tempo é o necessário para a pessoa. Normalmente, é ela que desliga. A não ser aqueles que são os usuários comuns e que ligam três, quatro vezes no mesmo plantão. Esse a gente tem que limitar um pouquinho para dar disponibilidade para outras pessoas. Mas nós atendemos qualquer pessoa, até para nos contar coisa boa. E até inclusive... Serão bem-vindos. Inclusive, para reduzir, né, doutor, isso que a gente contava no começo do programa, essa questão dos suicídios no mundo inteiro, né? Que é levado por tantos motivos, né? Hoje, que se vive numa sociedade tão tensa, com tanta violência, que se vive que é tão bom conversar, é tão bom receber um abraço como esse seu. Então, recordando agora, só para finalizar, domingo, queria que vocês fizessem o convite. Domingo tem o abraço. É isso? Sim, das 10 às 2 da tarde, em frente ao Colégio Militar, ali no BRIC, da Redenção, estará uma equipe bastante grande, que pode ser até acrescida por pessoas que queiram também vir se juntar ao CVV, nessa cruzada, pelo bem-estar da... E para o curso, para participar como voluntário? É só comparecer no nosso endereço, que eu posso dar agora, no sábado, às 9 horas da manhã, até meio-dia. Aqui em Porto Alegre? Esse é somente para Porto Alegre? Não é início, não, sim, é aqui em Porto Alegre, mas normalmente nos vem gente de Viamão, Canoas, nós temos voluntários também de outro, da grande Porto Alegre, né? Mas, então, o endereço é José de Alencar, 414, sala 205. E tem informações no 141. Isso, e é bem em frente a um poço, o Poço Ipiranga, a uma quadra do Mãe de Deus, é bem fácil. É, onde começa a Rua Silveiro. Bem pertinho, aqui embaixo, aqui no morro. É, bem pertinho. Bom, por hora, muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho, e ficamos aguardando aí o Setembro Amarelo, então. Sim. Então, até o Setembro Amarelo, mas, e com esses, com essas, com esses eventos aí anteriores. Obrigada mais uma vez. E nós agradecemos o espaço, é muito importante que as pessoas que precisam tenham disponibilidade, né? De saber que existe o CBB. Com certeza, muita gente se sentiu acaminhada. Isso aí. E a gente agora faz um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Cidadania para chamar o comentário de hoje com a diretora do PROCON, aqui do Estado, a Flávia do Canto Pereira. Ela fala sobre a importância da mediação. O PROCON estadual, ele tem 82% de êxito nas suas mediações. Para ampliar esses números e beneficiar tanto o consumidor quanto o fornecedor, que tem interesse em resolver o problema específico daquele consumidor, nós queremos chegar a 90% até o final desse ano. Para isso, firmamos um convênio com a Fundação Escola do Ministério Público, em que os alunos atuam como mediadores e será agendada audiência com essas empresas. Então, as empresas que tiverem interesse, elas podem contatar o PROCON do Estado para fazer essas audiências e esses acordos na solução desses conflitos. Isso vai gerar o aumento e a satisfação do consumidor de casa e, ao mesmo tempo, a satisfação da empresa que não será autuada pelo órgão de fiscalização como o PROCON. Beneficia ambas as partes. Isso é um projeto pioneiro no Estado do Rio Grande do Sul e que terá início a partir de agosto de 2015 com finalidade e princípio do aumento no êxito das mediações e acordos entre consumidor e fornecedor. Então, você, se tem interesse, pode procurar o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul através do telefone ou do nosso site. E, esta semana, nós estamos mostrando histórias de lutas de pessoas soropositivas ou em prol destas pessoas. E, agora, nós vamos conhecer o trabalho de uma lagoana no combate à epidemia de AIDS no seu estado e também no país. Eu sou Sandra Gomes, trabalho com a epidemia de AIDS desde 2005. Minha trajetória começou na cidade de Maceió e, durante esses 10 anos, eu perpassei por alguns setores. Ao longo desses anos, na verdade, nós lidamos com a epidemia de 30 anos, uma doença que, principalmente, no início, ela foi muito estigmatizada, muito cercada de preconceitos, onde as pessoas tinham muita dificuldade, inclusive, de acessar os serviços. Tínhamos também uma realidade de uma fragilidade institucional muito grande, porque nem os profissionais de saúde sabiam do que se tratava e, durante esses 30 anos, várias evoluções ocorreram. Há alguns anos atrás, a pessoa esperava até 20, 30 dias pelo exame, pelo resultado. Isso gerava, muitas vezes, angústia, muitas vezes, não buscar esse resultado. e, hoje, essa estratégia de ter esse resultado em mãos em 30 minutos, de começar o tratamento imediatamente, desde dezembro de 2013, quando o protocolo clínico foi modificado, foi um grande avanço, porque independe das células CD4 para começar esse tratamento, hoje, o tratamento, a pessoa, se é HIV positivo, ela já inicia o seu tratamento. A equipe de educação fiscal da Receita Federal aqui de Porto Alegre está desenvolvendo um trabalho junto aos movimentos sociais. E, neste sábado, ocorre na comunidade da Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre, uma palestra sobre educação fiscal e cidadania. E, hoje, nós vamos adiantar um pouco esse assunto. Quem está aqui para fazer um chamamento à comunidade e também nos explicar um pouco melhor sobre esse tema é o auditor fiscal da Receita Federal e presidente do Instituto Justiça Fiscal, o Dão Pereira dos Santos. Seja bem-vindo ao programa. Essa palestra de sábado agora, ela faz parte de um programa maior. Sim. Mas o que que enfoca? Qual o enfoque deste sábado? Perfeito. Bom, nós estamos, nós nos inserimos com o programa de educação fiscal coordenado pela Inspetoria da Receita Federal em Porto Alegre, uma das unidades da Receita Federal. Nós nos inserimos em várias atividades comunitárias, principalmente na Lomba do Pinheiro. E este programa que nós vamos nos inserir agora é um programa de formação que é coordenado pelo Conselho Popular da Lomba do Pinheiro e que é um curso de formação de lideranças comunitárias. Então, este módulo que nós vamos participar é um dos módulos do programa, é o módulo 3 e vai ter também no sábado agora o módulo 4. Nós vamos cuidar do módulo 3 tratando da questão de educação fiscal e cidadania e o módulo 4 é a professora Rosa Chiesa, professora da Universidade da Faculdade de Economia que vai tratar mais especificamente das questões de gastos públicos e controle social. Então, vai ser um sábado dedicado à educação fiscal para lideranças. São mais de 70 lideranças de movimentos sociais de mais diversos tipos, de movimentos sociais, fóruns, populares. O que que coloca assim? Coloca o que? A questão fiscal do Brasil em relação aos países? Coloca o que assim? A questão de impostos, taxas, isso que... Principalmente é uma busca de um despertar para a cidadania fiscal. Isso é, nós temos pouco aqui no país ainda, né? Perfeito, é. Então, a gente percebe muito que existe assim uma evolução muito grande em questões sociais, questões de luta por educação, por saúde e muito pouco conhecimento numa questão extremamente relevante do Estado que é a questão fiscal, que ele é praticamente a espinha dorsal do Estado. Exatamente. O Estado se molda pela forma como ele arrecada e pela forma como ele gasta os recursos. Então, é ali que tu define o formato e o modelo do Estado. E é extremamente importante que as lideranças sociais e os movimentos sociais e a sociedade de forma geral se aproprie desse conhecimento. É um conhecimento relevante até para as lutas sociais e lutas focadas nos setores de defesa especificamente de cada movimento social. Mas tudo passa pela forma como se administra recursos. E isto vai uma forma como o Estado arrecada os tributos, né? Primeira questão, arrecada de forma justa, arrecada de forma correta, arrecada de todos da mesma forma ou só de alguns. E na forma como o Estado trabalha esses tributos lá no gasto público. Como ele gasta? Ele gasta de forma correta, de forma progressiva. O arrecadar e o gastar representam uma redução das desigualdades ao final ou aprofundam as desigualdades? É isso que a gente trabalha. Principalmente em movimentos sociais se trabalha muito os conceitos gerais fugindo um pouco do tecnicismo acadêmico, né? De tributo, fato gerador, essas questões e tratando de uma forma um pouco mais política e social. Como funciona o Estado do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro. Então, esse é o grande... Em vários lugares onde a gente tem trabalhado esta questão, tem despertado bastante interesse, principalmente pelas lideranças sociais que estão no mundo tentando construir melhores condições de vida para as suas comunidades. Porque daí eles percebem que realmente o problema não está tanto no domínio do tema com o qual eles trabalham, mas na exclusão sobre outros temas extremamente relevantes que é onde se disputa os recursos, se disputam os... Esse tema, vocês estão ministrando já, esse projeto, ele já existe há algum tempo? Sim. Por onde vocês já transitaram? Perfeito. O programa de educação fiscal é um programa nacional, ele existe cada... não é da Receita Federal, é um programa que é coordenado... a Receita Federal participa, mas é coordenado pela escola de administração fazendária, que envolve secretarias de fazenda dos estados, secretarias de fazenda dos municípios, secretarias de educação, ministério de educação, então envolve um conjunto muito grande de entes públicos, de entes do estado. E na Receita Federal, esse programa de educação fiscal, ele é feito pelas unidades da Receita, delegacias, inspetoria, superintendência, enfim. E cada unidade escolhe uma forma de agir sobre esse tema junto à sociedade. Uns escolhem as escolas, escolhem as universidades e outros, no nosso caso, que é um programa que é coordenado pela analista tributária Loiva, Loiva Bosley, e ela optou, desde que a gente iniciou o projeto na inspetoria, optamos por focar a educação fiscal nos movimentos sociais. Então a gente tem dedicado bastante tempo, bastante esforço, num trabalho junto à comunidade da Lomba do Pinheiro, que é uma comunidade, a gente normalmente não percebe o tamanho da comunidade. A Lomba do Pinheiro tem mais de 50 mil habitantes, segundo os pessoal que mora lá são mais de 80 mil, pelo IBGE mais de 50 mil. Mais de 50 mil habitantes, 98% dos nossos municípios no estado tem menos de 40 mil habitantes. Então, é um bairro cidade, é um bairro cidade que precisa assumir a sua cidadania. Então, e nós temos trabalhado bastante este aspecto, principalmente no CPCA, que é o Centro de Proteção de Criança e do Adolescente. Que é onde ocorre amanhã. Que é onde vai ocorrer esse evento amanhã. Nesse sábado. Exatamente. E o CPCA, como envolve muitas comunidades da Lomba do Pinheiro, então a gente tem continuamente trabalhado lá, sempre com públicos diferentes. e sempre levando esta temática. É a temática não do conhecimento especificamente, mas da sensibilização. É tentar fazer com que as pessoas se percebam parte de algo maior, ou seja, parte de uma sociedade. E como sendo parte de uma sociedade, elas já têm as suas responsabilidades, têm os seus deveres e têm os seus direitos, que são a contrapartida. Então que elas se sintam de alguma forma conscientes de que elas não são pessoas isoladas, elas são membros de uma sociedade, de uma comunidade, de um país, e que elas precisam assumir esse protagonismo social. E ao assumir protagonismo social, não é só controlar gastos públicos, não é só pleitear melhores condições, asfalto, é também, saneamento, educação, não é só isso, mas também participar da forma como se organiza o Estado. Tá bacana. Uma coisa que o Dão estava me contando no intervalo aqui, que a maioria dessas pessoas, dessas lideranças que vão participar neste encontro são de efeito de mulheres, com o voto de mulheres. Exatamente. Então fica o convite neste sábado, a partir das 8h30 da manhã, no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, mais esta etapa desse curso. Muito obrigada pela sua vinda hoje aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Muito obrigada. E o Cidadania termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Até lá! Cidadania Não sei se tem quem... E o Cidadania Não sei se tem que o Cidadania não sei se tem